Padre Aqui estou de joelho, eu lhe peço um conselho O que eu devo fazer? Padre Eu gosto de uma mulher, eu sei que ela me quer Isto eu vou lhe esclarecer Padre Esta mulher foi casada, hoje ela é desquitada Vive a me pertencer Padre Ela é brava demais, eu não sei como que faz Para nós juntos viver Filho Eu nada posso fazer É problema todo seu O desquite não é válido na divina lei de Deus Esqueça esta mulher Pense em Deus com devoção Porque na lei do Senhor não existe separação Padre Como é que eu vou fazer? Para ela eu esquecer A paixão me dominou Padre Ela é o meu encanto Ela também sofre tanto Seu coração me entregou Padre Padre Seja o que Deus quiser Mas eu quero esta mulher Ela é minha querida Padre Vou gritar em alta voz Meu Senhor rogai por nós Até o fim de nossas vidas Padre 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 Padre